Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris É... Tava aqui ó, empolgado Bom, esse é o nosso planeta musical E agora sim eu quero convidar você pra assistir, ouvir e aprender a música do nosso clipe da semana O amor de Jesus é melhor que as tristezas É melhor, bem melhor O amor de Jesus é melhor que o rancor É melhor, bem melhor Se você quiser mais amigos ter É só abrir um sorriso que eles vão aparecer Porque um sorriso só transmite o bem Traz alegria e paz ao coração O amor de Jesus é melhor Que as tristezas é melhor, bem melhor O amor de Jesus é melhor E o rancor é melhor, bem melhor Para ter amigos, temos que ser um E levar Jesus em nossos corações Sempre companheiros do nosso ideal Juntos caminhamos O amor de Jesus O amor de Jesus é melhor Que as tristezas é melhor, bem melhor O amor de Jesus é melhor Que o rancor é melhor, bem melhor Fumaça, que cara mais feia É, nem a única que eu tenho, Pedrinho Que rancor, hein? Ah, Pedrinho, tudo que eu faço dá errado Ah, Tia Cris, falo com fumaça Fumacinha, sabe qual é o melhor remédio para tudo isso? Não Então escute Escutar o quê? A música fumaça Que música? A nossa música O amor de Jesus é melhor Que as tristezas é melhor, bem melhor O amor de Jesus é melhor Que o rancor é melhor, bem melhor O amor de Jesus é melhor Que as tristezas é melhor, bem melhor E aí, gostou dessa musiquinha Que você acabou de ouvir aqui em nosso Planeta Musical O clipe da semana sensacional Ah, você também tem uma música Um clipe que você quer ouvir aqui em nosso Planeta Musical É fácil, é simples Peça ajuda para o papai, para a mamãe Ou para algum responsável Aí você manda nesse endereço que está aparecendo aqui Vai ser legal, né? Já imaginou o seu clipe aparecendo aqui E a gente dançando juntos? Tô esperando, hein? Olá! Bem-vindos ao espaço mais, 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 mais Muito mais legal e educativo da TV brasileira O mundo das palavras Eu, seu apresentador Tom Ah, isso é maravilhoso Palmas para mim É, umas palmas Umas palmas Obrigado, obrigado, obrigado Eu trouxe uma palavra para nós hoje E os meus amiguinhos também Vem, se liga no vídeo que eles fizeram Sexto Fração da unidade dividida por seis A sexta parte Sexto Tipo, eu sou... O sexto da fila Sexto dia Sexto Sexta pequena Cabaz fundo Às vezes com tampa É uma... É um... Tipo uma cesta para levar algumas coisas Cesto? Cesto de roupa A palavra cesto pode significar uma coisa que a gente pode carregar nela Cesto, cesto de roupa É um... Um negócio para pôr coisas Eu vou jogar o lixo no cesto de lixo Eu vou comer a minha comida no cesto Eu vou jogar o lixo no cesto de lixo Eu jogo o lixo no cesto de lixo Olha só O sexto, cesto tem fruta O sexto, cesto Sexto, cesto Ah, o sexto, cesto tem fruta O sexto, cesto tem fruta O sexto, o sétimo, o quinto Mas, onde tem frutas É no cesto Ah, no cesto, cesto Ah, no quinto, cesto Não, só no cesto, cesto Ah, guardo no cesto As frutas no cesto Uau, demais Uau Oh, você já está aí Vou contar a história para você, viu? Esse é o momento da história com eu Com eu Não existe com eu É comigo? Então a história é comigo Você já sabe o meu nome? Eu me chamo Agenor Tenho 99 anos É E eu amo, 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 amo contar histórias É Principalmente Histórias da Bíblia É Ah Ah Deixa eu ver o que tem aqui hoje Ah, sim Eu tenho uma história maravilhosa para você Será que está nesse livro? Ou está nesse livro? Está nesse? Ou nesse? A minha história Eu não sei Eu acho que está nesse livro Será que esse livro tem a história de hoje? Ah Não, não Está aqui, está aqui, está aqui Está aqui, está aqui Eu já estou com o livro certo para contar a história É Então Atenção Você que está no celular Você que está cochilando Você que está quase dormindo Atenção para a história Dois anos se passaram Um dia Um dia O rei do Egito Sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo De repente Saíram do rio Sete vacas bonitinhas e gordas Que começaram a comer o capim da beira do rio É Bom Logo em seguida Saíram do rio Outras três É Quantas Não Logo saíram outras sete vacas Feias e magras Feias e magras Credo Que estranho Que estranho O que quer dizer esse sonho Vamos descobrir isso agora É Bom Muitas vezes eu fico pensando Pensando Tão bom receber um dom de Deus José recebeu o dom de contar histórias Né E você Qual é o dom que você recebeu de Deus E se você recebeu está usando para Deus Sim ou não Hein Voltando para a história Hum Deixa eu ver Está aqui Assim Achei Aí O rei acordou depois do sonho dele Mas tornou a dormir E teve outro sonho Desta vez Ele viu Sete Eu disse sete Sete espigas de trigo que saíam do mesmo pé Elas eram boas e cheias de grãos É Sete espigas cheias de grãos Que coisa hein O que quer dizer isso Calma Vamos olhar Presta atenção Depois saíram sete espigas secas Queimadas pelo vento quente do deserto E elas Elas engoliram Não Elas engoliram as sete espigas Que estavam cheias e boas Que estranho É isso mesmo Que coisa Que sonho mais estranho O sonho do rei Né Bom Mas tudo isso tem um significado O rei acordou E o rei falou Eu tive um sonho Ai 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 Eu tive um sonho Alguém precisa me ajudar Eu preciso que alguém Diga o que eu sonhei E interprete o sonho pra mim Ah Mas ninguém no reino poderia Saber o que o rei sonhou E interpretar o sonho do rei Aí o rei Silêncio Tô contando história É Aí o rei falou assim Já que ninguém sabe Interpretar o meu sonho Eu quero que todos vocês Morram Eu quero que matem Todos os adivinhadores Do meu reino Todos Todos Ah Isso é terrível Até José ia entrar No grupo dos mortos Mas José não fez nada Aí o copeiro Lembrou de José E falou Olha só É Mas só que eu não vou contar Essa história agora não Tá bom O que aconteceu com o rei Com o sonho dele Com José Isso você só vai descobrir Na próxima história Tá bom Por hoje é só E que Deus te abençoe Ai que engraçado Ei Você vai obedecer o papai E a mamãe hoje Vai Vai fazer sua lição de casa Vai Então tá bom Vai escovar os dentes Vai Então tá bom Voltamos para agradecer o carinho da sua companhia E lançar o desafio de hoje Que é decorar um verso da Bíblia de hoje pra amanhã Mas o verso é João 3,16 Será que você consegue? Ah, eu consigo é muito fácil É fácil, né? É Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho unigênito Para todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna E lembre-se Nós amamos você Mais mais do que nós Jesus Que legal Você tá toda pra lá E aí